Olá pessoal, desculpa, eu voltei aqui né, porque meu celular tava ruim, não consegui gravar pelo quase um mês e eu fiquei muito triste, é que eu gosto de gravar, gravar aqui e hoje eu vou jogar um sonho chamado Sonic Forces eu vou entrar aqui, calma, deixa eu fazer uma coisa aqui a gente vai jogar esse jogo, calma quem eles quiserem me ver, tô aqui né, tô banguela vai, é só pra mostrar isso mesmo vai pode, tem um outro personagem que tá ligado, personagens, o meu primeiro personagem é claro que a gente trabalha com sonhos o meu primeiro personagem foi o que eu ganhei foi o que eu ganhei foi o Silvio oi 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 Vai jogar, correr Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Minha lugar! Minha lugar! Não! Eu não sou eu Não! Ganhei! Um, é Que bom Não, mas tipo Só mais se tivesse Ginhado pelo que eu sobe É, é que eu sobe Me cito uma vez, duas vezes, três vezes É, olha Eu vou mais uma aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Sete minutos já, mas é Meu vídeo hoje vai ser sete minutos ou mais Cuida demorada, muito tempo Olha Gente, eu só mais isso Magi Eu vou falar assim Não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Não! 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 Não. Não! Não. 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 Ué, eu me acertei! Eu já fiz duas fusões diferentes aqui no canal, fundi a FamíliaCraft e fundi alguns Youtubers específicos de Minecraft também no Youtube. Ah, deixa eu falar uma coisinha, deixa eu despedir esse negócio novo. Eu acho que os três mostres mais famosos do Minecraft, tem mais história, mais tempo de tudo aí, são o Link, o Hero Prime e a Entidade 303, são Entities 303. Agora vocês imaginaram como seria a fusão delas? Pois é galera, assim como a gente fez esse negócio ali, eu confundi esses três personagens dentro do Minecraft, e lembrando que como eu sempre faço, no final eu vou encontrar o Photoshop, vou criar a escrita baseada no moneto que a gente fizer aqui, e vocês poderão fazer a fusão desses personagens aqui. Bora lá, como eu sempre faço, vamos começar aqui fazendo o moneto padrão, e a gente vai ficar até... É, bom gente, espero que vocês tenham gostado, espero mesmo que vocês tenham gostado, que é, eu deve ter um monte de dislike no meu vídeo, porque tipo, eu não comecei tipo, que tipo, eu não faço, tipo, eu não Eu não sou muito bom em fazer vídeos, mas é porque, gente, meu vídeo, tipo, ele bugou, meu vídeo bugou, tipo, até, até meu celular bugou, então, entendam, que não dá pra fazer, tipo, pra eu não vou poder, tipo, é, tipo, o celular bugou, um monte de coisa que aconteceu nessa vida, eu tenho, ah, e claro, eu tenho um xbox, o xbox, é que eu não sei usar ele pra gravar, gravar vídeo, gravar vídeo, tudo mais, aí eu não consigo, eu acho, né, então, espero que eu tenha gostado e, falou, tchau, falou e fui.